Então vamos para o nosso segundo módulo, estou muito feliz de estar aqui com vocês, se desculpe a demora do intervalo, mas tinha tanta gente lá, aqui muito querida, feliz com a doutrina espírita, com seus postulados, que vem nos cumprimentar, nós transferimos todo esse carinho a Jesus, a Allan Kardec e aos Espíritos superiores que se indinaram a estar conosco, nos trazer essa revelação extraordinária. A que devo, a minha vida. Bom, a gente tem, eu acho que umas 50 perguntas aqui. A organização separou sete, as que ele achou assim, as sete mais relevantes, mas eu vou terminar os slides primeiro, porque se vocês tiverem problemas de horário, a gente pelo menos já vai vencer todo o assunto e aí depois a gente vai para as perguntas, está certo? E aí quem não fez pergunta ou se já se der satisfeito, pode ser que muitas das respostas já estejam na próxima, nessa própria apresentação que nós vamos fazer, então a gente vai deixar as perguntas para o final, está bom? Para você não ficar muito tarde também, não é? Bom, no livro Vida e Sexo, Emmanuel vai dizer, O instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos de evolução. Toda criatura traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável, incontável, das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. De existência a existência, de lição em lição e de passo em passo, então vejam que é uma coisa gradativa, não é? Por séculos e séculos na esfera animal, a individualidade erguida à razão, surpreende em si mesma todo um mundo de impulsos genésicos, por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Vamos ver aqui umas possíveis causas da homossexualidade, sem identificar a homossexualidade como doença, mas vamos ver algumas delas. Alberto Almeida foi quem nos trouxe boa parte delas. Então a gente vai ter causas culturais, como nós vimos aqui, que em algumas sociedades a homossexualidade era até estimulada, as pessoas a buscarem parceiros do mesmo sexo para serem iniciados, como nós falamos aqui na Grécia, na antiga Roma. As questões socioambientais também, da cultura, da época, da tradição de um povo. Nós vimos aqui que há países que condenam a homossexualidade até como crime, com pena de morte, inclusive. Causas familiares. Então, às vezes, aquele pai que queria muito ter um filho do sexo masculino, quando vem uma menina, ele fica frustrado. E, inconscientemente, começa a levá-la, e ela muitas vezes o quê? Para agradar aos pais. Nós, os filhos, temos um desejo muito grande de agradar aos pais. Vai, muitas vezes, o quê? Se dedicar mais aos esportes, notadamente mais masculinos, enfim. Vai começar a assumir uma postura um pouquinho diferente da sua orientação. Para agradar aos pais, não há também questões familiares. Os traumas, como nós vimos aqui. Então, às vezes, um trauma na infância, uma violência sexual, a pessoa cria uma certa repulsa para o sexo oposto, já associa o sexo como algo proibido, algo pecaminoso, algo doentio, porque foi vítima de uma violência, e muitas vezes não consegue lidar com a sexualidade na vida adulta. Então, as traumas, inclusive traumas de vidas passadas. Alberto Almeida vai narrar o caso de um jovem que, nesta encarnação, ele se acreditava homossexual, porque ele sentia muita vergonha, uma verdadeira incapacidade de se dirigir às jovens femininas. E ele, então, estava começando a ter relacionamentos homossexuais, mas não se encontrava pleno. Alberto faz o atendimento com a psicoterapia, ele é médico, homeopata e também psicoterapeuta, e, verificando que não encontrava a causa e nem como identificá-la nesta vida, sugere a ele fazer uma regressão às vidas passadas. Vocês sabem que a regressão às vidas passadas não é uma panaceia, não é um remédio para todos os males, ela só vai se vir, sou muito bem indicada, tem que ser feita para o profissional de saúde, não é uma prática espírita, em que pese comprovar a reencarnação, mas não é uma prática que se deve fazer na casa espírita. Há muitos charlatães, há muita fantasia, não é? Nós não vamos lembrar da vida anterior, nós vamos lembrar de algumas vivências do que os orientais chamam de sanscaras, cicatriz da alma. Então, problemas, vivências muito dolorosas, como suicídios, como traições, mortes violentas, e que a gente, aquela carga foi tão forte, que ela ressuma nessa vida, numa forma de uma fobia, de um trauma, de um inconveniente. Então, esse jovem vai manifestar, numa vida anterior, que ele era um escravo, apaixonado por uma outra escrava, mas que o senhor de engenho tinha interesses por ela, e manda castrar aquele rapaz. A castração física foi tão dolorosa, que ele retorna numa outra vida com a castração psíquica. Ele se sentia ainda castrado por aquele ato tão violento. Meus amigos, isso era muito comum. Não há muitos anos, nas famílias mais tradicionais, se a moça perdesse a honra, como se a honra de uma mulher tivesse numa membrana, o rapaz, muitas vezes, era obrigado a casar, ou, inclusive, alguns eram vítimas até de castração. Então, a questão dele, quando diagnosticada, e quando ressignificada, porque somente regrediço não é terapêutico, a pessoa tem que fazer uma psicoterapia em cima daquele conteúdo, aí sim ele vai perceber que ele não era propriamente homossexual, mas que ele trazia um trauma de uma vida anterior. O caso de uma outra jovem. A jovem trazia a preferência pelo sexo feminino também, homossexual, mas ela não estava plena, ela não estava bem, mas, quando ela se aproximava dos rapazes, ela sentia um nojo, um asco, um desconforto muito grande. Do mesmo modo, Alberto vi, que, no caso dela, a regressão é indicada, e ela relembra de uma vida anterior, quando morou no interior da França, era muito dedicada à igreja, e um dia, visitando a casa paroquial, o sacerdote, que tinha uma atração física descontrolada por ela, ele estava reprimindo, ele não estava canalizando, era repressão do instinto sexual, muita gente faz isso por questões de conveniência, da própria igreja, etc. Ele vai, então, o quê? Violentá-la. Ela volta para casa, completamente atordoada, tinha muito respeito pela igreja, não querendo prejudicar a igreja, ela comete o suicídio. O seu marido, quando chega, e ainda, olha o problema da maledicência, então, o pessoal da cidade dizendo que ela tinha um caso com o sacerdote, ele vai terminar a vida no alcoolismo, na drogadição, na sarjeta. Então, vejam que, o problema dela não foi somente a violência sexual, que é muito grande. A mulher que é estuprada, às vezes, ela nem sabe dizer se foi estuprada, tão grande, às vezes, tem um apagão da memória, ela não sabe nem sequer se foi violentada. Tão significativo isso é para a mulher. E, ao mesmo tempo, o problema maior dela não foi só a violência, mas também o suicídio. Porque, como ela trazia ainda muito fluido vital, ficou ainda ligada aos despojos, o corpo em decomposição, assistiu a decomposição, teve a impressão do mau cheiro, etc. E aquele trauma foi tão grande, sobretudo pelo suicídio, que, na outra encarnação, agora nesta vida, quando ela se aproximava de um homem, ela lembrava do suicídio, de toda a sensação desagradável do suicídio. Então, foi feita a ressignificação e ela verificou, então, que não era uma pessoa realmente com almofatividade. Ela era uma pessoa que tinha, enfim, interesse por outro sexo. Então, vejam que há muitas possíveis causas. Mas, é um assunto que a gente não sabe muito bem. A medicina já investigou, nas genéticas, nos cromossomos, não encontrou nada. Aliás, o projeto Genoma foi uma grande decepção para a medicina, porque eles achavam que ia explicar toda a diversidade humana por causa dos genes. E nós temos poucos genes. E a diferença mínima para o macaco, para o orangotango, sobretudo, para um rato, a diferença é muito pequena. Então, realmente, é a questão espiritual. Casos de obsessão. Então, nós vemos no seminário Sexo e Obsessão, no livro Loucuras da Obsessão, Trilhas da Obsessão, alguns casos, como o Lício, que, inclusive, que um psicólogo influenciado por aquele espírito que deixava prejudicar aquele rapaz que trazia o conflito da homossexualidade, manda ele que libere completamente o seu comportamento. E, como sabia que ele tinha sementimento de culpa, como ele achava que aquilo era uma prática errada, ele queria induzi-lo ao suicídio. Esse era o objetivo do espírito. Conduziu o jovem ao suicídio. Divaldo vai narrar um caso também. A gente não pode fazer disso doutrina, mas a gente pega casos e pode verificar. Bom, nesses casos aconteceu. Então, ele narra o caso também de um senhor casado, com filhos, bem-sucedido, inclusive, e que vai procurar Divaldo na mansão do caminho e dizer que ele, apesar de casado, com a esposa, com tudo, ele sentia um arrastamento irresistível por homens do mesmo sexo. Então, ele frequentava alguns clubes da alta sociedade e, quando não encontrava alguém, ia procurar na rua os prostitutos, porque tem homens também que se dedicam à prática da prostituição. E ali, então, ele tinha relacionamentos sexuais. Divaldo atende, pede que ele frequente a casa espírita, que ele se harmonize, etc., que ele busque o tratamento com os passes e vai identificar a presença de um espírito que, inclusive, tenta investir contra Divaldo, está no livro Sexo e Consciência também, que é uma coletânea de palestras de Divaldo Franco, de alguns estudos, de muitas delas. O Francisco Lopes reuniu tudo num livro, num livro de 600 páginas, para você estudar, ele chama Sexo e Consciência e lá ele narra uma dessas questões. Então, quando o espírito é esclarecido, ele dizia que ela era um amante dele, que aquele homem, na verdade, era uma mulher que estava fantasiado num corpo masculino, mas que ela lhe pertencia. E aí ele se aproximava do espírito, naquele fenômeno da imantação, e estimulava para que ele procurasse outros homens, para que, então, provocasse sofrimento a ele. Ele passa pelo tratamento, faz toda a reforma índia, porque não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai ao vagar pelo deserto, e a saber que a sua antiga casa, a sua antiga moradia está toda limpa, toda adornada, ele retorna, trazendo outros sete espíritos piores do que ele. Então, não adianta a gente fazer só o tratamento com passes, dar reunião de desobsessão, se a gente não buscar a reforma índia, a mudança dos nossos pensamentos, sair daquela sintonia com aqueles espíritos. Então, ele faz todo esse processo, e mais tarde, a sua esposa engravida, e ele vai, depois de algum tempo, trazer lá para Divaldo, olha aqui, Divaldo, meu filhinho. E aí, a Joana de Ângeles aparece para o Divaldo, Divaldo, veja, agora o amante retorna para os braços da amada, que era ele, e aquele espírito agora retornava como seu filho, para através da bênção da reencarnação, do véu do esquecimento do passado, a gente poder sublimar todo aquele amor, aqueles desvios, aquelas nossas questões anteriores, com essa bênção maravilhosa que é a reencarnação. Então, a gente vai ter casos, então, de influência espiritual também, que podem provocar, não é, questões da homossexualidade, vejam que Kardec, ele a princípio, não vai utilizar a palavra possessão, ele vai falar sempre obsessão, fascinação, e subjugação, não é, mas mais tarde, no livro A Gêneros, ele retorna à tese, vai dizer que, de fato, há possessões espirituais, porque nós sabemos que tem a subjugação física, quando o espírito toma os centros de força do médium e faz a pessoa, não é, agir como ela não queria, como há subjugação moral, pela força da vontade, a pessoa perde a força de vontade, inclusive, nos casos de depressão muito grave, a gente percebe isso, então, o fenômeno de possessão, então, o espírito levando-nos a agir de maneira, é, diferente da nossa própria. No livro também, Vida e Sexo, Emmanuel nos fala que também, é, desequilíbrios na sexualidade em vidas anteriores, quando o homem tiraniza a mulher, quando o homem, não é, impinge sofrimento a sua parceira, enfim, ele pode também vir numa outra encarnação, numa inversão da polaridade, quando ele vai aprender a respeitar o sexo feminino. Então, não é como um castigo, mas como uma reeducação para que a gente, que usou mal, e nós temos usado muito mal a nossa sexualidade em vidas anteriores, a gente possa se harmonizar, conhecendo agora o outro polo, não é, sabendo o que as mulheres passam, e são do mesmo modo, a mulher que arrasta o homem a crimes, não é, a todos esses desequilíbrios que nós temos na afetividade, de modo geral, ao sofrimento, às lesões afetivas, a gente pode voltar numa inversão da polaridade também, para aprender a lidar com mais respeito pelo sexo oposto. Então, ficam também essas duas informações que nós trazemos de Emmanuel e também de Divaldo na questão da obsessão. Mas, a gente vai encontrar, então, a inversão da polaridade como algo normal e natural em próprio Kardec, falando das aparentes anomalias. Então, o acolhimento que a gente deve dar para os nossos irmãos. A gente já falou aqui que o espiritismo é o consolador prometido, pois não é o condenador, não é o julgador, não é o castigador, não, é o consolador, é o paracleto. Paracleto, é para aquele que está ao lado, é o advogado, é aquele que exorta, é aquele que ilumina, é aquele que ampara, é aquele que nos traz orientação. Jesus sempre atendeu os perseguidos, os excluídos, não é verdade? Estava com os leprosos, estava com as prostitutas, com os corruptos, com os publicanos, eram considerados corruptos. Então, imagina, porque a gente não analisa, então, Jesus hoje, imagina, Jesus, nosso mestre, estaria lá no Congresso Nacional, com a turma lá toda, estaria com as mulheres de programa. Jesus fazia questão de estar com os excluídos, com os chamados homens e mulheres de má vida, porque ele veio para todos. Ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas para os enfermos. Ele veio para salvar o que estava perdido. Então, ele veio para nós, para quem tem as nossas limitações, as nossas dificuldades, e veio realmente nos ajudar. Vai nos trazer o maior exemplo de transformação do Evangelho, como a gente vê no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o caso de Madalena, que era, ensina Humberto de Campos realmente uma prostituta. Não é uma prostituta, não. Chico não chamava de, mulheres de prostituta, chamavam de, as nossas irmãs, que comercializam as energias do sexo. Chico com aquela doçura. Não é uma vez, ele está contando uma história, não é, havia um homem que era muito cru. Aí, como assim, cru? Como é um homem cru, Chico? Não, é cruel. É para não dizer cruel. Aquela doçura de Chico, que nos deve nortear. Como é que era o trato com o semelhante? A disciplina mais, que Emmanuel era mais exigente, era no trato com o semelhante. Então, Chico com aquela doçura, com a sua idade, amparando a todos. E vamos ver, uma vez, alguém para constrangê-lo, chega em sua casa e coloca diante dele uma revista dessas mulheres despidas, que se chamam revistas masculinas. Não tem mais de masculina, é revista de pornografia, não é? Coloca a revista aberta, na página em que havia as mulheres nuas, e Chico, com aquele jeito mineiro, fica ali observando, não é? E quando ele termina, ele entrega a revista. É, meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha o que é a doçura, o que é a bondade, o que é o amor, o respeito que Chico Chaves dedicava nas questões da sexualidade. Isso é o que nos falta, essa naturalidade, essa compreensão. Se a gente viu que até entre os animais é uma prática natural, ou seja, está na natureza a homossexualidade, por que seremos nós juízes para condenar nossos irmãos? Não, não me parece a postura mais adequada. Aliás, a gente não vê condenação em nenhum desses autores espíritas a condenação. A gente vai ver aqui que tem alguns que recomendam a abstinência, como é o próprio doutor Jorge Andréa. No livro Forças Sexuais da Alma, que vocês têm que lembrar que é um livro da década de 70, e como é que era o entendimento da medicina, da psiquiatria em 1970? Era que a homossexualidade era uma doença, era um transtorno da sexualidade. Então, o próprio autor, que é um encarnado, não é uma obra mediúnica, ele vai recomendar nesse livro que o homossexual deve buscar a abstinência, deve evitar a prática sexual. até quem defenda o casamento homoafetivo, por exemplo, Divaldo, Raul Teixeira, muitos outros, e está hoje quase unanimidade, todos aceitam o casamento, porque hoje o próprio Supremo Tribunal Federal, desde 2001, reconhece a união entre parceiros do mesmo sexo, o casamento gay. Então, para as questões de herança, de pensão, olha, aquela única pessoa que mais nos ama e que está ali ao nosso lado até o fim da vida, a gente ali doente, desencarna ele ali e não vai ter nenhuma compensação de todo o patrimônio que construímos juntos. Então, vem o Supremo regular uma lei humana, que é a questão, não é realmente da questão civil, da herança, etc. Então, isso está mais ou menos tranquilo. Agora, alguns recomendam, não pode casar, mas não pode ter relacionamento íntimo. Não é uma incoerência, não. Não, ele pode casar, tenha só um parceiro, monogamia, mas não tenha relação sexual. você reencontrar o amor, às vezes, de muitas vidas anteriores, aquela pessoa que você ama, para poder lhe dar carinho, lhe dar atenção, sua companhia mesmo para o resto da vida, com amor, com equilíbrio, com dedicação. Agora, a gente respeita a opinião de cada um. E aí, a principal explicação, pelo menos que eu ouvi, é que entre homens do mesmo sexo, nós não vamos ter, não é realmente o aparelho para promover a reprodução, para ter o relacionamento íntimo, como é natural, dos sexos masculino e feminino. Realmente, entre dois homens ou entre duas mulheres, eles vão ter que utilizar outros equipamentos do corpo físico. Mas, será que isso é suficiente para a gente recomendar alguém praticar abstinência? Vamos ver um pouquinho mais, não é? Ah, vou trazer aqui uma informação da Anete Guimarães, tem uma palestra dela sobre sexualidade e espiritualidade, acho que esse é o título, tem muitas delas na internet, com muitas horas, é uma pesquisadora do assunto, que ela vai chamar a atenção para a prática do sexo anal. E ela vai dizer que na época que ela fez parte do curso de medicina, fez num grupo lá de pesquisa que, portadores de vírus HIV, muitos deles estavam desencarnando por endocardite bacteriana, por uma infecção no coração. E ela vai atribuir isso à prática da relação sexual pelo ânus, que não é apropriado propriamente para a prática sexual, e como é uma região muito vascularizada, não é? Que tem a questão dos intestinos, então, a facilidade de infecção, e vai defender que isso teria gerando, então, muitas dessas endocardites. Agora, essa pesquisa que a doutora Anete traz, eu pesquisei na internet, eu não vi nenhum autor defendendo isso. Só tem um artigo lá que traz a citação dela, como fonte, a palestra dela. Quando vocês procurarem a AIDS e endocardite, não tem nada falando disso. A endocardite é provocada pelo uso de drogas, de seringas injetáveis, de marca passo, de cirurgias no coração, e isso provoca endocardite, mas não está associado em nenhum desses textos que eu encontrei na internet, não tem. Não tenho autoridade para questionar a doutora Anete Guimarães, mas falo para vocês que não encontrei. Então, a gente precisa estudar isso com mais detalhe, com mais clareza. É claro que precisa ter as condições de higiene, claro, tanto como o homem quanto a mulher. E por que a gente tem também, essa é uma zona erógena? Meus amigos, vocês lembram no passado quantos de nós ficamos trancanfiados em conventos, em mosteiros, só tendo parceiros do mesmo sexo? Quantas vezes ficavam anos em campanhas de batalhas, de guerras? A gente saía, saía e deixava a nossa família, quando voltava o nosso filho já estava grande, a gente nem conhecia. A gente passava anos nas batalhas, inclusive violentando as mulheres das cidades conquistadas, sequestrando e vendendo as crianças como escravas. Nós temos sido muito equivocados. E aí, quantas vezes naquelas campanhas de batalha, os homens tinham um relacionamento sexual com outros homens? Quantas vezes nessas casas de recolhimento de menores, as antigas Febem, a gente vai encontrar também práticas sexuais, aqueles jovens com os hormônios explodindo, eles vão buscar se consociar também. Então, nós temos, e por conta muitas vezes de vidas anteriores, com essa prática, o doutor Andrei Moreira, que é médico da sua sessão Médico Espírita de Minas Gerais, ele vai dizer que do mesmo modo que um cego amplia os outros sentidos como audição, como olfato, que consegue identificar pelo seu jeito de caminhar, pelo seu odor, a pessoa estimularia esses outros sentidos nas regiões que estão sendo utilizadas para a prática sexual para o ânus e assim, e aprenderiam assim a desenvolver mais prazer nessas regiões que não são naturalmente as mais adequadas para a sexualidade. Então, veja que nós temos essas questões culturais, essas questões de condicionamentos, também interferindo e gerando, mas a gente tem que perceber que tudo isso existe. Então, só fazer essa referência, vocês vão encontrar nas palestras da Néstia Guimarães esta informação, mas ela não se encontra pelo menos na internet, no Dr. Google eu não encontrei, tá certo? Fica a Serra de Salva, eu vou até ver se eu falar com ela, eu vi esses dias. Então, o auxílio progressivo que a Alberta Medo nos recomenda, então, primeiro, a promiscuidade, buscar a monogamia, segundo, o uso de drogas, buscar a abstinência das drogas, o conflito, a harmonização íntima, realmente saber, não é? qual é a sua identidade sexual, como é que você quer viver e se a pessoa está em desarmonia, a educação dos impulsos, seja direcionando, seja sublimando, seja casando somente com uma pessoa, verificando realmente o que cada um dá conta de fazer, pessoal. Quem é que consegue sublimar a sua energia sexual? Tem alguém aqui que consegue? Teve o caso de uma senhora, ela procurou aquele palestrante e médium, espírita, Francisco do Espírito Santo Neto, lá de Catanduva, em São Paulo. Ele disse que uma senhora foi conversar com ele no atendimento fraterno e disse, Kiko, é o apelido dele, Kiko, eu sublimei o sexo, ela deve ter por volta de 50 anos, e ele disse, ah, minha irmã, muito bem, ela disse, mas, olha, quanto é um mais, mas eu acho que eu estou com obsessão, Kiko, mas por quê? Porque quando eu estou em casa, quando eu vou me deitar, aparece um espírito, é um jovem, moreno, alto, sem camisa, ele se aproxima assim da minha cama e quando ele chega, eu sinto aquele calor, Kiko, deve ser a energia dele que é muito ruim, não é? Ela estava delirando, tendo fantasias, vocês sabem, vocês conhecem as formas de pensamento que a gente cria pelo nosso próprio poder mental, como ensina o livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz narra isso com muita clareza, então ela estava projetando, não é? E achando que tinha sublimado a sexo, não, ela estava reprimindo, então a gente consegue muitas vezes reprimir, mas sublimar, canalizar, é difícil, Francisco de Assis, há quem defenda, alguns dizem que foi uma tentação de ele abandonar tudo, toda aquela vida de renúncia, de jejum, de muita dificuldade, outros dizem que foi um apelo sexual, como Paulo dizia também que tinha um espinho cravado na carne, ou seja, tinha ainda o desejo sexual, porque eram homens viris, homens saudáveis, então vai dizer, nós temos aí na informação de Francisco de Assis, que ele teria então tido essa tentação, e ele vai tirar sua roupa e lançar-se nos espinheiros, e conta, inclusive, a tradição católica, que naquele lugar onde nasciam espinhos, nasceram flores, não é? Inclusive lá em Assis, se você for em Assis, tem um lugar onde tem umas plantas, uma rosa que não produz espinhos para lembrar a grandeza do ato de Francisco, mas vejam a que ponto ele teve que chegar, de se lançar nos espinhos para poder, talvez, segurar um pouco o interesse sexual, não é? ele próprio vai dizer que melhor do que abrazar-se é se casar, então para os frades ou para as pessoas que queriam segui-lo e queriam entrar na ordem dos frades menores, que tinham a castidade, a humildade, a pobreza absoluta, não é? Inclusive a obediência, ele vai criar uma nova ordem, a ordem terceira dos frades, não é? A ordem, terceira de São Francisco de Assis, que eram as pessoas que podiam casar, que podiam ter os seus negócios, não precisavam, não é viver na pobreza, mas que tiveram que guardar os mandamentos, que tinham que pagar seus dízimos regularmente e podiam ter família, não havia nenhum problema, elas estavam de acordo com a orientação do próprio Francisco de Assis, não é? A gente sabe sobre o celibato na doutrina espírita. Então a doutrina espírita é progressista, a gente sabe que a natureza não dá saltos, a gente vai harmonizando essas energias aos poucos, de maneira gradativa, eu acho essa orientação interessante. a questão da sublimação, não é? Segundo Freud, transmutação, segundo Roberto Assagioli, ou a canalização, como a gente vê no movimento espírita, entre outros autores, não é? Aqui a gente já falou do Kiko, e o caso de Buda, havia um discípulo que não estava conseguindo meditar, e foi conversar com o mestre, e disse, mestre, eu não consigo silenciar meus pensamentos, eu fico pensando nisso, naquilo, naquilo outro, o que é que eu devo fazer? Buda sorriu e disse, não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco, no macaco, é aquele animal, o macaco, você pode pensar em qualquer coisa, quando tentar meditar, só não pense no macaco, ele retornou até a sua cela, duas horas depois, ele volta e disse, mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça, então, quando a gente combate as coisas, a gente dá força para elas, por isso Jesus ensina, não resistais ao mal, mas se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra, ou seja, substituir, pagar o mal com o bem, então, substituir os maus pensamentos por bons pensamentos, por leituras edificantes, por atividades nobres, enfim, a gente vai, então, sabendo lidar, quando a gente combate muita coisa, a gente está dando força para ela, não é importante também a gente saber disso, não vai dar tempo da gente falar mais sobre sublimação, mas os orientais falam muito sobre isso, no livro dos espíritos, questão 907, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Resposta, não, a paixão está no excesso que se acresceu à vontade, visto que o princípio que ele dá a origem, poste no homem, para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas, o abuso que dela se faz é que causa o mal, então, vejam que o problema não é a energia sexual, mas o abuso, inclusive por conta das viciações, dos desequilíbrios e outras encarnações, então, todos nós, quando se recomenda sublimar a energia sexual, é tanto para os homossexuais como para os heterossexuais, todos nós temos que sublimar essa nossa energia, lhe dando o emprego mais digno, o emprego mais nobre que a gente possa dar, não é? Lá na questão 912, nós sabemos que o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar a abnegação, a abnegação, vocês sabem, não é? que é o desprendimento, é sinônimo também de altruísmo, é renúncia, a cética, a própria vontade, etc. Aqui não vai dar tempo a gente comentar, mas a gente sabe que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação, nos ensina o livro A Gênesis, de Allan Kardec, não é? A gente precisaria de mais tempo para explorar esse assunto e casamento homoafetivo. Bom, alguns autores como Andrei Moreira vão trazer informações dizendo que são de Emmanuel que estaria no livro Sabedoria, Sabedoria, Sabedoria é alguma coisa, é uma, é da folha espírita da nossa antiga Marlene Nobre, uma entrevista com Chico Xavier sobre o assunto quando perguntam a ele sobre o casamento homossexual. E ele vai dizer que na questão 695 de O Livro dos Espíritos já temos condição de lidar com esse assunto de maneira tranquila. E aí a gente vai buscar a questão 695 que é o item casamento e celibato, vai dizer será contrário a lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Kardec não perguntou de um homem e de uma mulher não, disse? Dois seres. Vocês olharem qualquer tradução está assim. resposta é um progresso na marcha da humanidade. Então Andrei Moreira traz essa passagem do Livro dos Espíritos para mostrar que o casamento é um avanço para todos nós, heterossexuais ou homossexuais. O que é que é melhor? A gente está na prostituição, na promiscuidade ou a gente está num lar gerando o amor, a família, o entendimento, a evolução que o casamento nos proporciona ou não? então é uma pergunta interessante. Aí vai ter que dizer, a gente vai dizer assim, ah Nazaré, mas essa pergunta está lá no item da lei de reprodução e um homem e uma mulher não conseguem se reproduzir, um homem com outro homem não conseguem se reproduzir. É verdade, eu também, eu preciso dizer que é verdade, apesar que os homossexuais hoje também têm filhos, não é? Podem ter a barriga de aluguel, ter a fertilização são in vitro, enfim, a doação de banco de sêmen, então não é verdade que eles não podem se reproduzir propriamente, tá? Mas vejam que são assuntos que trazem ainda polêmicas, estou trazendo aqui mais informações para vocês terem para os estudos de vocês. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Olha, o fim do casamento seria uma regressão à vida dos animais. E a questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Então, o egoísmo que é o vício mais radical, através da constituição da família a gente está ajudando a combater o egoísmo, então é muito bom que a gente se case. E a maioria dos autores, essa aí já não é considerada polêmica, aceita a união homoafetiva. Alguns vão ter essa restrição quando nós falamos a prática entre homossexuais, a prática sexual, mas não ao casamento. Então o próprio Divaldo mudou de entendimento, tá? Vocês lembram que ele é da época antiga também, não é? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Adoação de crianças. Estatísticas demonstram que o índice de homossexualidade entre filhos de homossexuais é o mesmo de pais heterossexuais. Porque de onde é que vem os homossexuais? Não é de pais heterossexuais? homossexuais. Então o Américo Domingos Nunes Filho que é médico da Associação de Divulgação Espírita de São Paulo, ele vai trazer equipes e pesquisas nos Estados Unidos mostrando que essas crianças têm o mesmo índice de desenvolvimento educacional de felicidade do que as crianças criadas por pais heterossexuais. Então não provocou nenhum problema a adoção de crianças. Raul Teixeira vai falar, inclusive Divaldo também fala isso no livro Sexo e Consciência. É certa a adoção por casais homossexuais? Olha a resposta de Raul Teixeira. O amor não tem sexo. Como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada na rua, ao relento, submetida a todo tipo de exacração, a ser criada nutrida, abençoada por um lar de casal homossexual? Muita gente assevera que a criança corre riscos. Mas como? Nós estamos acompanhando as crianças correndo riscos nas casas e seus pais heterossexuais todos os dias. Outros afirmam que a criança criada por homossexuais poderá adotar a mesma postura, a mesma orientação sexual, o que também é falso. A massa de homossexuais do mundo advém de lares heterossexuais. Então teremos de concluir que são os casais heterossexuais que formam os homossexuais. Logo, não devemos entrar nessa discussão que é tola e preconceituosa. Aquilo que tem amor para dar, que dê. Então o próprio Divaldo vai dizer que também mudou o entendimento e que prefere que as crianças em vez de estar na rua cheirando cola, fumando crack, tornando-se criminosos, sejam educados para um casal homossexual. Porque ali são inclusões muito amorosas, como sabem que toda a sociedade está de olho neles, eles são mais ainda cautelosos do que os pais heterossexuais muitas vezes, não é? E o homossexual deve seguir que conduta? Bom, eu não vou trazer nenhuma orientação, não é? Eu estou trazendo aqui as nossas informações minhas e de outros autores, tá? Eu não sou contra a união de homossexual nem da relação homossexual, tá? É uma opinião pessoal minha, não vão encontrar na doutrina espírita Kardec respondendo essa pergunta, tá? Vamos ter autores a favor e autores contra. Eu tenho que ser honesto com todos vocês. Qual agora? O homossexual pode trabalhar na casa espírita? O que vocês acham? Olha pessoal, se o trabalho é a nossa bênção, a nossa redenção, é o nosso apoio, a nossa melhoria íntima, por que a gente vai impedir que as pessoas trabalhem? Pelo contrário, tem que trabalhar até mais, né? Agora, vestir-se conforme a ocasião, não é? Não vai chegar lá com as roupas espalhafatosas, enfim, não é? Buscar uma conduta digna, não é? Sabendo, inclusive, que muitas pessoas têm ainda preconceito, então, ter essa conduta digna. E Alberto Almeida nos pergunta, não é? Quantos heterossexuais indignos e promíscuos são aplaudidos nas casas espíritas, não é? E às vezes, com a pessoa, como nós falamos, com adultério, são abortos, não é? Tiranizando a mulher em casa, quantos procedimentos equivocados e que não são, não é? Chamados a atenção, mas alguém que é, tem uma questão diferente na sexualidade, nós condenamos. E em questões práticas, o que faria Jesus? Ele os deixaria nos guetos e entrega as drogas? Pergunta Alberto Almeida. Ou eles acolheria? Acolheria a todos, não é? Deixaria-os com sentimento de culpa? Para que cometessem o suicídio, o desequilíbrio, buscassem as drogas? Não, não é? Os levaria ao suicídio? Não, não é? Não, não é? Os condenaria ao inferno? Jesus condenaria os nossos irmãos que trazem essa identidade sexual? Não é uma opção, é identidade sexual, é orientação sexual. A pessoa não escolhe, já nasce, como nós dissemos aqui, não é? Desde criança, inclusive, tem as pesquisas mostrando que o sexo, o cérebro do homossexual funciona como o da mulher e vice-versa. E que, para nós, irmãos, concluindo, então, os benfeitores da vida superior esclarecem que o espiritismo contribuirá decisivamente para que os temas do sexo sejam tratados no mundo com o devido respeito, sem tabus que patrocinam a hipocrisia e sem a irresponsabilidade que impele a devassidão, sem tabus que patrocinam a hipocrisia. Diz-se igualmente o estimado instrutor do livro Mundo Maior, acho que agora sim, aqui é o Félix, que erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual consoante as respeitáveis convenções humanas possa servir de tempo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. É infinito em sua essência e na sua manifestação. Como é que ele aparece? Então, há uma infinidade que é respeitada pelos espíritos superiores. Insta fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. As pessoas não têm direito de amar e serem amadas. O mandamento maior que é o amor, as pessoas têm que se privar desse direito. Me parece que é um contrassenso. E ele acrescenta que Jesus não partilhou o matrimônio normal na Terra. Ele não teve uma conformação normal como era entre os judeus. E, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Está no livro Mundo Maior. O médium Vinícius Lara, de Juiz de Fora, Minas Gerais, um rapaz jovem, mas muito dedicado à doutrina, com muito conhecimento e também com uma mediunidade extraordinária, mas mandou uma mensagem. Eu estive encontrando com ele em Juiz de Fora e o seu mentor, Ivon, pela psicografia de Vinícius, trouxe uma mensagem chamada Uma Reflexão sobre o Afeto que eu trouxe um trecho para vocês aqui. Onde existe afeto a Deus e onde a Deus não pode haver mal. Os companheiros e companheiras que vivem hoje a experiência da homofetividade em arrebatamento de carinho legítimo, de compromisso sublime e de responsabilidade digna são, para o alto, tão castos quanto qualquer outro casal. Então, o homossexual que está com o amigo, com o companheiro ou companheira, com carinho legítimo, compromisso sublime e responsabilidade digna são tão castos para o alto como qualquer outro casal. E orientações finais, esse livro Vida e Sexo, aqui é a capa mais nova, aqui é a capa antiga, não é? Da FEB. Olha o que Emmanuel vai nos trazer. Que mensagem para acabar com qualquer discussão. não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente. Como a gente tem feito, muita gente é teorizando, trazendo teorias, trazendo opiniões. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou repreender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quanto se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. É pertinente à consciência de cada um. E não está escrito vós sois deuses? Poderês fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiser, jes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeça as vossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai que está nos céus. E quando a gente estiver aflito, estiver em dúvidas, estiver sentindo saudade ou incompreendendo esse nosso Pai de infinito amor, bondade, justiça e misericórdia, vamos lembrar do poeta espírita sergipano José Soares Cardoso no livro Onde Está Deus? Ele traz uma poesia muito bela que a gente gostaria de encerrar o nosso encontro. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de que afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo poça o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros ao rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando preciso Deus na dor que nos hermana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente eu vejo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no coração da natureza é dentro do meu próprio coração muito obrigado pessoal por conta do horário não deu para responder as perguntas de vocês mas eu vou levar para casa eu vou mandar para a Rose eu vou tentar gravar o áudio alguma coisa desse tipo ou colocar talvez no Youtube vocês procurem depois eu vou tentar responder as perguntas de vocês em vídeo grave, procurem lá no Youtube tem um canal onde vocês encontram também as nossas palestras vocês podem assistir gratuitamente aqueles que quiserem comprar os DVDs os CDs é só para ajudar o movimento espírita as casas que realizam os eventos os trabalhos sociais e para ajudar a divulgar também a levar para outros corações